A dança da minhoque A dança da minhoque É grana americana que ninguém nunca viu Eu e Paulinho tá tocando no Brasil Olha aí Nova York que tudo aconteceu Essa dança é muito doida, essa dança é muito louca É grana americana que ninguém nunca viu Eu e Paulinho vai dançar no Brasil Olha aí a dança da minhoque 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 A dança da minhoque